Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, vamos começar um vlog. Tô aqui fazendo o que gente? Vou fazer uma gordice, porque hoje é feriado, o marido comprou um morango e aí eu tô com uma sobremesa que faz um tempão que eu tô querendo comer, que eu vi no canal... Meu Deus, a pessoa tá gripada ainda. Que eu vi no canal da Mari Cavilha, gente, quando ela tava grávida da Alice. Olha só o grau de lombriga que a pessoa tá... E desde então que eu fiquei com vontade de comer e acabei não fazendo, e aí a vontade subiu, aí ela achou o morango na hora, eu lembrei e falei Pronto, já sei a sobremesa que eu vou fazer pro nosso feriado. E aí eu vou mostrar pra vocês, porque vai pouquinha coisa, gente. Vai chantilly, morango e sucírio. Só isso que vai, pelo menos pelo que eu lembro. Vou dar uma olhadinha aqui na receita de novo. Mas é só isso que vai. Então tipo, eu tô... Como? Tô morrendo de vontade de comer. Então eu vou fazer essa sobremesinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer chantilly, só que o meu chantilly eu faço, vocês sabem, né? Antes, deixa o meu gostei. Não se esquece, deixa o gostei, já se inscreva, já ativa o sininho pra não perder vídeos. E deixa eu mostrar pra vocês o chantilly. Ó, eu uso esse aqui de pacotinho. Eu sempre falo pra vocês dele. Porque é o único que eu acerto fazer. O de caixinha, eu não consigo deixar o ponto. Esse aqui, ó, só acrescentar 100ml de leite gelado. E bater. Ó, não use liquidificador. E bater na batedeira. Pronto, fica o suspiro. Então eu vou bater ele aqui. Só adicionar mesmo o que eu falei pra vocês. 100ml de leite. E eu vou começar então o nosso feriado. Não como? Assim, gente. De manhã, eu e o Alan, a gente trabalhou. Ele me ajudou, editou um vídeo pra mim que eu tinha ali. Fiz uma... Dei uma organizada na casa. Bem rápida. Nem gravei porque foi só aquela coisa. Mas não lavei louça rapidinho. E dei uma organizada pra não bagunçar. E só. E ainda ficou o quartinho que tá assim, ó. A minha intenção era gravar um vídeo de faxina lá. Pra vocês. Mas eu tô querendo buscar o Mateuzinho pra vir passar o final de semana com a gente. Porque ele não tem aula amanhã, que é sexta. E nem na segunda. Emendou tudo. Então, eu tenho que ver porque ele tem compromisso. Da igreja. Às vezes ele faz parte do grupo dos jovens, tudo. Então, às vezes ele tem compromisso. Não sei se ele vai ser liberado pra vir pra cá. Mas aí, se ele não tiver nenhum compromisso, a gente vai trazer ele. Então, aí eu vou ter que dar um jeito lá. Não sei como eu vou fazer. Mas aí, vocês vão vendo. Vou gravar meu dia todo pra vocês. O Alan tá ali subindo o vídeo pra mim. E ele vai... A gente vai assistir filme também. Então, vamos lá. Vamos acompanhar como vai ser o nosso feriado. Vou começar aqui nossa sobremesa. Isso aqui. Piquei. Mas acho que foi pouco morango, gente. Ó, o mesmo picadinho tem pouco. Não sei não. Isso vai ficar legal. Ó o suspiro, ó. O chantilly. Tá vendo? O suspiro tinha que ser daquele suspiro redondinho, sabe? Que vem de saquinho. Mas a gente não achou. O Alan não achou. Aí ele foi ali no mercado, que tem aqui no mercadinho. E buscou daqueles suspiros de bar, sabe? Aquele suspiro de quando a gente era criança. Desses aqui, ó. Só que aí ele trouxe branco, amarelo, rosa. Quanto é cor. Então, vai ser esse mesmo. Vou fazer diferente. Não vai ficar exatamente como o dela. Vamos assim mesmo, gente. Vamos ver o que vai virar disso. Só tô achando realmente pouco chantilly e pouco morango. Vai assim mesmo. Ruim não vai ficar. Eu nunca vi morango e chantilly não combinar, né, gente? Não tem como. Então, ruim não fica. Vamos só. Não sei se vai ficar exatamente igual. Deixa eu pôr vocês aqui. Pra gente montar. É como se fosse um... Como que chama? Um pavê. Sabe a montagem dele? Como se fosse um pavê. Ó, vou usar essa travessa aqui. Aí coloco uma camadinha de morango. Vixi! Agora não vai dar, meu amor. Tá muito... Gente, não vou fazer aqui. Porque não vai dar. Vou montar na taça. Que eu acho que vai ficar melhor. Coloco chantilly. E aí a gente põe o suspiro. Só que eu vou esfarelar esse suspiro. Porque não tá igual o dela. Não sei se vai o chantilly ou se é o suspiro. Mas eu vou pôr um pouquinho de chantilly. E eu vou pôr um pouquinho de morango. Ó, gente. Tá pronta a sobremesa. Só não sei se tem que ir na geladeira, né? Mas eu acho que sim. Fica mais geladinho. Só que, ó. Como eu fiz com leite gelado, tá geladinho o chantilly. Ó, fica lindo. Olha essa taça. Olha que sobremesa linda. Só que não rendeu não, gente. Tem que ter mais ingredientes. Mais chantilly, mais... O suspiro sobrou. Mais morango e mais chantilly. Porque rendeu pouco. Eu achei, ó. Mas ficou muito chique, ó. Ficou muito bonito, hein? Uma boa sobremesa pra servir. Aí eu fiz rosa. E fiz amarelo. Ó. Que chique. Mais só quatro tacinhas. Eu fico um pouco decepcionada. Porque rendeu muito pouco. Mas, como eu disse, era uma vontade. Então, só pra provar mesmo. Esse marido vai provar. Vou dar uma mulherzinha aqui. Quer provar minha sobremesa? Nossa, que amarelo. Bonita, né? Maravilhoso. Nossa, que chique. Será que fica bom? Nunca experimentei duas dessas. Também não. Muito bom. O que você achou? É gostoso? Uma delícia. Marido provou a sobremesa. Super aprovou. Só que ela tá meia quente. Não tá no ponto ainda não. Aí eu coloquei o restante pra gelar. Mais tarde a gente vê o que faz. Vou ligar pra minha mãe também. Pra ver se eu consigo falar com o Matheus. E tem um pai que vai dar banho na sua filha hoje. Né, Pepe? Né? Deixa eu mostrar a cara dela pra vocês. Tá quietinha no tanque, gente. Você vai tomar banho? Hã? Tô achando que ela até quer tomar banho. Acho que quer, porque tá tudo assusta, meu Deus. E esses cabelos duros, hein? E esses cabelos duros, de sujeira? Hein? Hã? Do jeito que joga, fica. Vamos, gente. Toma banhinho, tirar esses batons. Nossa, mas ela tá pedindo comida e nada. Tirar o que, Alain? Uns negócios da... Acho que da bolinha que deixou ela rosa aqui. Ah não, foi eu que beijei. Tá toda rosa do batom que eu beijei esses dias. Ó, deixa eu mostrar. Pega ali, amor, o shampoo e o condicionador. Que sempre perguntam. Outra coisa, quando você for guardar, não guarda assim mais, não. Perdeu um pouquinho. Sério? Uhum. Ó, gente, vocês que perguntam o que a gente usa pro banho da Penélope, é esse shampoo dessa marca aqui, ó. Sanol. A gente só usa esse shampoo. Que eu me lembro é só desse, né, amor? Ó, o shampoo neutro e ali tem o condicionador rosinha. Olha a embalagem que linda. Vocês viram até em vlog que o meu marido comprou. Ó, o condicionador. Que graça. É, você vai ficar gata que nem essa aqui? É? Fala, mamãe, gata, não tem como ficar porque é um cachorro que tá aí. Eu vou ficar cachorro que nem ela. Primeiro passo, tirar esses nós laiados que tá aí, né? Também que tá pequenininha, né? Vai tá com muito nó? Não. Gente, banho do tojo nesse calorão. Ih, tá muito lindão. Tem como, né? Nesse calorão, nesse calorão. É gotojo água geladinha. Não é gotojo água geladinha? Gente, o marido tava dando banho na Penélope e eu fui assistir vídeos no YouTube, né? Das amigas. Se assistia no cantinho da Tati, que faz tempo que eu não assisto. Colocando em ordem. Aí você chega aqui... Gente, o Alan era daquelas crianças. Sabe aquelas crianças que você não podia descuidar? Se você descuidasse um minuto de cima dela, ela fazia arte. Eu... Ele... Olha... Por que que eu tô falando isso? Porque eu cheguei aqui, vim ver se ele tava acabando. E olha o que que ele tá fazendo. Olha, espia. Tá escovando. Diz que tá escovando o cabelo da Penélope com a escova. Tô tentando, né? Meu Deus. Vai ficar lisinho. Alan, pra que isso? Ela, mas o pelo dela é lisinho. Não, mas ela fica mais, ó. Meu Deus. Meu Deus. Vê se eu posso com isso. Eu quero só escovar o rabo. Vocês acham que eu aguento? Imagina... Gente... Eu não sei o que acontece com ele. Ah, é só ele mesmo. Eu tô aqui assistindo minha amiga, como eu falei pra vocês, cantinho da Tati. Porque, gente, eu amo assistir ela. Esses dias a gente tava conversando, porque ela também tá em obra, né? E aí ela tava falando pra mim que ela... Eita, barulheira. Ela tava falando pra mim que tá chovendo. Tava chovendo lá no Rio também, né? Que ela é do Rio de Janeiro. Tava chovendo bastante. E aqui também. Aí eu falando nos stories, ela falou pra mim. Amiga, aqui também tá tudo parada a obra por causa dessa chuva. Vamos orar, vamos torcer pra parar de chover. E pelo visto deu certo tanto pra mim quanto pra ela. Porque ela tava até na praia esses dias. Então, sinal de que o tempo melhorou. E aqui também, gente. Graças a Deus. Então, vou assistir ela aqui. Vamos lá. Vou assistir. Ela fez vlog em tempo real. E aí depois eu vou buscar o Matheus. Porque deu certo. Ele vai vir pra casa. A gente vai lá buscar ele já já. E vocês vão comigo. Ó, tá muito azul por causa que tem um céu lindo aqui no vídeo dela. Tá deixando a pessoa azul. Vou assistir depois eu volto. E limpar também aqui em cima da pia. E vou aproveitar agora pra lavar. Como que ela está maravilhosa. A Vanessa não tá gostando do negócio. Deu uma cortadinha aqui assim. Não, é que tá estranho. Ficou linda. Tá diferente do que eu tô habituada. Nossa, ficou maravilhosa. Olha aí que linda que ela ficou. Vocês gostaram? Eu achei que tem um que tá diferente do outro, mas... Não, tá maravilhosa. Olha. Vem cá, Penélope, deixa eu ver. O cheiro não tá linda? Eu acho que ela gostou. Eu acho que ela gostou, porque ela tá feliz. Ó, vou te dar um pejente agora. É, isso que ela tá esperando mesmo. O pai vai fazer mais arte que o filho, mas... Mas ficou linda, não ficou? Ficou bonita. E ela acabou, acabou que... Lembra que a gente tinha falado... Dado o corte errado, o cara fez errado, sei lá. O lugar errado. Acabou que... É, engoliu. Acabou que... É, Maris que veio pro bem. Porque agora ela tá como... Ela tá em formato de ursinha, né? Ó, o pelinho dela cresceu. Agora igualou, ficou fofinha. Igualou, ó. Ficou fofinha. Ó. E querendo ou não, ela não passa tanto calor, né? Porque tá fazendo muito calor. Nossa, esse shampoo e esse condicionador é maravilhoso. É mesmo. Pronto, tem uma princesuda aqui, ó. Tomando uma fresca. Ó, gente, como ela gosta de ir na janela, meu Deus. Vamos lá buscar o Matheus. Tá ali, ó. Oi, pessoal. Vem. E vamos comer um lanchinho agora. Hum, delícia. E aí depois a gente vai assistir filme, vai curtir. Muitas programações, hein, Matheus? Sim. Muitos filmes, muitas coisas. A cara dele. Eba. Quem não gosta, não é mesmo? Então é isso, gente. Vou continuar vlogando pra vocês. E a Penélope hoje saiu junto com a gente, porque tá muito quente pra deixar trancada dentro de casa. Tadinho. E eu não gosto de deixar ela no quintal, então já viu, né? Vamos lá. Macear um pouco. Música Música Chegamos, as cachorralhas clicando com o pneu Já chegamos aqui no lanche E o Alan falando pra mim Deixa eu ligar no último esse ventilador Que agora eu tenho cabelo, agora pode bater em mim É, antes eu fugia do ventilador Agora que vem Agora é igual o do Matheus, né Alan? Olha o cabeleiro do Matheus A cadeira é natural, né Matheus? Fala aí É natural Estou com fome, confesso Não almocei hoje Corre, corre e não senti fome Agora que a fome bateu Meu lanchinho chegou Delícia Ó gente, o jeito que vem meus lanches Sem ovo e sem salada Sempre o meu bem escrito assim Ó, pedindo Folgada Olha essa batata Gente, isso é um pecado Nossa, eles mudaram o garfo Ficou bem melhor Você achou? Ixi, olha Que bênção Ó Garfo e faca Garfo e faca A fome está batendo Não estou nem raciocinando É batata com cheddar E bacon E aí Matheus, o que você achou? Foi muito bonito A árvore de cara é bem Finalização, né? Que você participou de maior parte Coruja 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 Olha lá, ó Acendendo Você viu? Ah, é verdade Nossa, ela apaga e acende Da hora, né? Que ficou, né? Eu não canso de olhar pra ela Você viu a coruja vermelha? Todas tem uma luzinha Porque você que deu a ideia A Deus está aqui, gente Especionando a obra de arte Da árvore de Natal Que ele ajudou Depois teve que rapar e ir embora, né Matheus? Que pena, né? Aí não deu pra terminar Agora finalizamos Mas ficou bem bonita Você gostou? Gostei Você viu as bolas com a estrela Que você queria colocar Que a gente tinha conseguido? Também Aqui, ó Ah, como vocês conseguiam? Coloquei sem o negócio mesmo, ó Algumas tem, outras não Tem? Onde que tá? Será? Eu peguei de outro lugar Que eu não achei Nossa, ela não é vermelha? Bonita, né? Ah Essa daí é mais bonita, não é? Mais bonita Mas essa daqui é grande, né? É, é maior Mas essa daí tem uma grande também Tem Parece uma menção do amor Parece Vou aproveitar, minha gente Que eu já liguei pro Matheus ver E vou deixar ela ali, ó Maravilhosa Uhul Olá, amor Olá, amor Olá, amor